Estamos indo para o Jogo do Santos, Chitão, aqui no XC90. Bora lá, Chitão? Volvo, carro lindo, maravilhoso, o senhor também vai querer um. É isso aí! O clube tem que estar próximo e essa relação com o torcedor tem que estar sempre em alta temperatura. O que a gente está tentando trazer para esse conceito do Mat Day, o conceito da carreta, são as atrações que a gente geralmente faz dentro do campo. Então, são as T-Leaders, Balim e Baleão, que é um sucesso com as crianças, uma coisa muito bacana. E esse contato com uma loja do Santos, a ideia é que seja uma loja itinerante, não necessariamente somente em dias de jogos, mas às vezes até num dia que anteceda um grande jogo, seja em São Paulo, seja no interior. E isso é muito importante, porque é o Santos indo aonde está o torcedor. E o Santos indo aonde está o torcedor. E o Santos indo aonde está o torcedor. E o Santos indo aonde está o torcedor.